Eu também sinto que a nossa amizade se transformou em algo mais. Já faz um tempo que eu sei disso. Só que... Eu... Tenho... Você sabe. Polly... Polly, não. Bom, a nossa amizade nunca vai acabar. Mesmo que você me dê uma bota, sei lá, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, eu vou me acostumar e a gente vai voltar a ter amizade de novo. Eu sei disso. Mas não é tão simples assim. Só que eu cansei de mentir pra mim mesma. De negar os meus sentimentos que eu tenho por você. Eu também gosto muito de você, João. Eu te amo. Pra vida toda. Então, quer dizer que... Eu aceito seu pedido de namoro. Ah, eu não acredito, eu não acredito. Eu... Eu... A CIDADE NO BRASIL